E essa é mais uma do meu parceiro Tarciso Compositor Chora coração, vem assim ó Passei o tempo todo junto a você Tentei fazer feliz você meu bem querer Amor, estou aqui pra te pedir perdão Não aguento mais essa solidão Uma saudade louca invadiu meu peito Já tocou minha alma, já perdi o medo Eu quero só você perto de mim Prometo te dar o mundo e te fazer sorrir Moça, eu já te dei meu coração Te mostrar o mundo e nunca dizer não Eu quero só você perto de mim Dormindo de conchinha até nosso fim Moça, eu já te dei meu coração Prometo te dar o mundo e nunca dizer não Eu quero só você perto de mim Dormindo de conchinha até nosso fim Passei o tempo todo junto a você Tentei fazer feliz você meu bem querer Amor, estou aqui pra te pedir perdão Eu não aguento mais tanta solidão Uma saudade louca invadiu meu peito Já tocou minha alma, já perdi o medo Eu quero só você perto de mim Prometo te dar o mundo e te fazer sorrir Moça, eu já te dei meu coração Vou te mostrar o mundo e nunca dizer não Eu quero só você perto de mim Dormindo de conchinha até nosso fim Moça, eu já te dei meu coração Vou te mostrar o mundo e nunca dizer não Eu quero só você perto de mim Dormindo de conchinha até nosso fim Oh, sofrimento Chora coração